Então, bem-vindo às minhas aulas de improvisação, uma aula que eu gosto muito de dar, porque faz parte da minha filosofia de ensino da música, da minha filosofia de pensar e como encarar a música. A improvisação é muito importante, eu vou explicar bem certinho o porquê, o porquê que eu acho importante, o porquê que outras pessoas, outros professores também acham importante isso. E antes de a gente começar falando de improvisação, eu já quero abrir aqui uma diferença, explicar bem a diferença do meu curso de improvisação para outros cursos de improvisação. Então, até hoje, muita gente trata a improvisação como um estudo para quem quer fazer solo de guitarra. Então, o cara é guitarrista e o cara quer fazer solo, então ele faz um curso de improviso para melhorar o solo dele. Também é isso, só que nas minhas aulas aqui você vai ver que é bem mais do que isso. Isso, além de você também saber fazer solos, isso aí vai ser uma ferramenta para a gente aprender e compreender como se criam as músicas, como as músicas são feitas. E isso vai facilitar tudo, a maneira como você vai encarar as músicas, como você vai ver elas, como você vai tirar, como você pode criar as suas músicas, as suas melodias, os seus solos. E isso que eu digo que seria o pensar musicalmente, você conseguir ver a música e pensar nela como músico, como os grandes músicos pensam e tudo mais. E quem sabe pensar a música, também sabe se virar ali para você não ficar só tocando coisas que estão pré-definidas. Você vai tirar uma música e tocar somente aquelas notas, daquele jeito, ou tocar somente o que está escrito, tanto em solos quanto em acordes. você começa a abrir um horizonte ali para você começar a pensar mesmo e conseguir ter autonomia, para às vezes conseguir decorar a música mais fácil, tirar a música mais fácil, às vezes mudar a música de acordo com o teu estilo, com a tua forma de tocar, com a forma de tocar que você mais gosta. Então a improvisação é básica para abrir todos esses horizontes, e não só o negócio de fazer solos na guitarra ou no violão, tá? É bem importante isso, esse vai ser o nosso ponto de entrada, mas veja que, pelo menos no meu curso de improvisação, os benefícios são muito maiores do que somente fazer solos de violão e de guitarra. Você também vai aprender a pensar na música e saber como lidar com a música, como pensar ela, como decorar, como saber falar a música. é bem importante isso, né?